Oi galera do YouTube, hoje eu vou mostrar pra vocês um fabricante de vestidos em paetês, tá? Já conferiram de completo, deixem o like, se inscrevam no canal. Vestidos em paetês aqui da loja, Nick Atacado, fica aqui no Shopping Porto Brás, nas bancas, tá gente? Olhem só, tem diversos modelos lindos aí pra vocês. Temos essa opção aqui com abertura, com argolas, já vem com bojo, tá? R$ 75,00 esse modelo, olha que coisa mais linda, tem no preto e no prata também, tá gente? Gente, ele é forrado, já vem com bojo, tá lindo demais. Temos essa outra opção, olhem só gente, no dourado, tá perfeito. Então se você já quer montar aí a coleção fim de ano, já aproveita, tá bom? Ó, tem esse outro modelo de alcinha também, ó, todos forradinhos, com bojo e tem variedade de cores pra vocês, tá bom? Tem esse aqui também, manga longa, que é só uma manga, tá saindo por R$ 120,00, todo no paetê, gente. É paetê na frente e atrás, tá? Todos esses modelos. Tamanho único, mas veste muito, muito bem, tá lindo. Então tem três opções de cores, preto, prata e dourado. Já faz aí seu pedido que a loja envia pra todo o Brasil, a partir de R$ 300,00 em compra, chama no WhatsApp, tá bom? Esse aqui é o cartão. Então, ó, fica aqui no Shopping Porto Brás, banca A21, setor vermelho. Tchau. Tchau. Tchau.